Vou de cafezinho. Cafezinho sempre? Guaraná como sempre? Como sempre. Senhor. Café, café. Cafezinho? Eu vou buscar. Vem aqui, hein? Vamos, vem aqui. Eduardo, você cada vez mais renovando o repertório da nossa vendinha aqui. Mas é, né, seu Dino? Olha só. Dupla famosa aí, ó. Estávamos passando, encontramos o Eduardo no Estradão. É? Ah, sentimos o cheiro do cafezinho. Olha que beleza, ó. Que maravilha. Olha o café da alimentação. Nossa. Que beleza. Esse é o café do bom. Esse é o café. Nossa senhora. Mas continua o papo. A gente estava passando, né, que cortamos o Eduardo e resolvemos parar para tomar esse cafezinho e bater um papo, né? A vendinha está famosa. Está famosa. Todo mundo fala para a gente da vendinha. A gente viaja por todo o Brasil. Viajando para falar na mesa. Viajando por esse Brasil. Quanto show? Uma média de 20, 22 shows por mês, graças a Deus. Que beleza. Mas vocês são de onde? Eu sou de Visconde, do Rio Branco, cidadezinha do norte de Minas Gerais. Ah, e você é? Eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Há quanto tempo vocês estão juntos? Doze anos. Opa, que beleza. Beleza, né, Sr. Díndio? É exatamente esse tempo aqui que afina a dupla. Isso aí, né? Dá para se juntar bastante. Mas vamos fazer um som aí. Fala aí. O que é o sucesso de vocês aqui? E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. E para o nosso respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Ainda não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar. Ainda não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar. Gravamos uma música do Finado Goiá, no primeiro EP nosso. Finado Goiá, grande poeta da música sertaneja, lá de Coromabel, Minas Gerais. Vamos recordá-la? Com a rainha do meu destino, fui conhecer o jardim de Alá. Onde nas flores das madrugadas, ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas, sobre as calçadas de Cuiabá. Ouvindo a triste da despedida, chora a viola do Crispim. Deixei o mato grosso querido, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela o simples verso e o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos, pedindo aos pantos, pedindo e lampos, dos verdes campos, da de coxinha. Boa rainha do meu destino, fui conhecer o jardim de Alá. Onde nas flores das madrugadas, ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, flores amareladas, sobre as calçadas de Cuiabá. Ouvindo a triste da despedida, chora a viola do Crispim. Deixei o mato grosso querido, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela o simples verso e o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos, pedindo aos pantos, pedindo e lampos, dos verdes campos, da de coxinha. Vamos encerrar a camposinha! Ihhh! 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 Mais uma curva de caberneta aqui! Alô, Elasim! Caberneta na venda! Caberneta na venda! Coau basado por efeito, pudido! group ou não aiutou!